A demanda é grande e as vagas insuficientes. Esta é a realidade da Central de Leitos do Estado. Nas filas, pacientes e familiares compartilham o medo e a esperança. As lágrimas são de revolta e indignação. Dor de quem perdeu um ente querido. Foi assim que a filha de Adelir Silva se sentiu após a morte da mãe. Ela morreu à espera de um leito. A filha ainda procurou ajuda para tentar salvar a mãe. Eu fui na defensoria pública, lá abri um processo, como eles dizem, e eu fui atrás. Ele disse, ele me ligou ainda no mesmo dia de terça-feira, dizendo que o juiz já tinha dado favorecer positivo para esse leito. Então, ele me deu o endereço da Central de Leitos. Só que ele não tinha os números. Eu fui atrás dos números e eu consegui. Liguei para a Central, ninguém me entendeu. Como se não bastasse, a família ainda teria que entrar em outra fila, para conseguir uma vaga para enterrar o corpo no cemitério do Tapanã. A única coisa que eu posso dizer é que se esses governantes não fizerem mais nada, sabe quantas pessoas vão morrer? Sabe quantas pessoas vão estar chorando pelos seus parentes? Eu não sei nem descontabilizar quantas pessoas dessas vão. Eu não quero ser mais uma aparecendo na televisão chorando, dizendo, olha, eu lutei, eu fui atrás e não consegui. A única coisa que eu quero é que tenha responsabilidade, porque não é a vida de uma pessoa, de um cachorro que está sendo jogado. É uma vida de um ser humano. Hipertenso e diabético, o cabeleireiro Antônio Cordeiro de Almeida, 56 anos, sofreu um AVC hemorrágico no último dia 20. Levado para a unidade de pronto atendimento da Cidade Nova, ele ficou à espera de um leito em hospitais públicos de Belém. Mas Antônio não aguentou e morreu antes que recebesse o atendimento adequado. Para a gente foi como se eu estivesse negligenciando o atendimento para o meu pai, então ele veio a falecer devido a isso. A esposa conta que o marido foi condenado à morte no momento em que teve o atendimento negado. A culpa são dos hospitais que têm os leitos e negam, entendeu? E negam, escolhem as pessoas que eles querem ocupar com o leito. O secretário estadual de saúde, Hélio Franco, disse que o governo vem adotando medidas para amenizar o problema. Entre elas estão a criação e ampliação de hospitais, novos leitos e a melhora do atendimento básico baseado em medidas preventivas. Vai começar agora em março um hospital em Itaituba, cerca de 200 leitos, um em Castanhal, também cerca de 200 leitos, um em Capanema e o Abelardo Santos com 250 leitos. Vítimas do destino ou do descaso no sistema público de saúde? Na luta contra o relógio, eles foram vencidos. E a pergunta é, até quando?